As taxas das contas de luz foram alteradas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A bandeira amarela teve reajuste de 33,3%. Vai passar de R$ 1,50 para R$ 2,00 a cada 100 kWh. A bandeira vermelha 2 teve uma baixa. Antes custava R$ 4,50. Vai passar a valer agora R$ 3,50. A vermelha 1 não alterou e continua valendo R$ 3,00. Aí já viu, né? Todo mundo quer economizar, ainda mais quando se trata da conta de luz. Em tempos difíceis economicamente, todo esforço é válido. O José que o diga, ele fez uma reforma na janela e na porta da casa dele. Antes a sala ficava escura e as luzes acesas até mesmo no dia. Agora, além de claro, o lugar está mais ventilado e as contas bem mais baratas. Percebemos, já nós pagávamos em média R$ 324,00. Hoje nós estamos pagando R$ 250,00, R$ 260,00. Então já tem uma diferença bem legal. Na casa do José, são mais de 30 lâmpadas. Mas ele controla tudo. O racionamento é diário e tem vários métodos para economizar. Nada de abrir geladeira toda hora. Para beber água, o bebedouro foi mais eficaz. As luzes só são acesas durante a noite. Aumento nunca é bem-vindo, mas nós como brasileiros temos que dar o jeitinho brasileiro e estávamos nos adequando, fazendo esse tipo de reformas, mudando hábitos, de forma que a gente também venha a economizar o máximo possível.